Então, eu vejo essas gerações mais novas, todo mundo muito ansioso. Expectativa lá em cima. E, cara, ninguém faz... Quanto tempo você está nesse negócio? Cara, no mercado, uns 13, 14 anos financeiro. Pois é. Cara, você não vai fazer nada em dois, três anos. Às vezes eu vejo aqui, recebo uns currículos, mas o cara fica um, dois anos em cada lugar. E não estou aqui advogando que todo mundo tem que trabalhar vinte e tantos anos no mesmo lugar que nem eu não. Acho até que, de vez em quando, é importante sair também. Acho que está faltando no meu currículo aí, mas agora eu não vou sair. Enfim, então, eu acho que é isso. As pessoas precisam aprender a lidar com as frustrações. O cara tem que, no dia seguinte... Não concordaram, o cara vai para casa e tem todo o direito de... Pô, aquela noite vai ser uma noite assim... É um inferno. O cara vai ali no fundo do poço... Abre aquele vinho, mata a calça. Triste, puto e tal. Mas, cara, vai lá no fundo do poço, pega o impulso e volta. Entendeu? Cabe a você lidar com essa frustração de uma forma que aquilo se transforme em algo positivo para o teu futuro. Se não, cara, ficar puto por ficar puto não vai dar nada, entendeu? Cara, você falou muito bem e fala. Eu concordo muito com você. E, no final do dia, é resiliência. Resiliência. Tem agora a antifragilidade, que é o cara que, de alguma maneira, na adversidade, ele consegue sair melhor do que ele entrou. Então, acho que é isso. É você moldar a tua personalidade de maneira a você crescer nos momentos de adversidade. E isso, dentro de qualquer empresa, é muito valorizado. Porque, na hora do pânico, na hora lá da crise de 2008, tem um monte de gente que sai chorando, gritando, vai para o banheiro, pede demissão, vou mudar de mercado, muda de profissão e tal. Cara, mas e aí? Você não constrói nada. Se todo momento que você tem um problema, você... Ah, vou sair. Aí o comportamento é criança mimada. O difícil é baixar a cabeça, continuar trabalhando e provar que a decisão que foi tomada foi tomada errada, que você estava certo. É tentar ter esse brilho de mostrar que você estava certo. Cara, olha só. Essa noite, eu tenho dois cachorros. Um chamado Chip e um chamado Tarantino. Eu tenho um chamado Léo. É tipo, qual é o nome do seu cachorro? Bruno? Felipe, é nome de pessoa, é engraçado isso. Leonardo Tobias, na verdade. Leonardo Tobias. E aí, o Chip, ele geralmente dorme na minha cama. Ele é bem pequenininho. O Tarantino, ele é grande. E aí o Tarantino, no meio da madrugada, ele subiu na cama, veio dormir na cama, aí eu levantei... Você tem Instagram dos seus cachorros? Eu não queria Instagram. Eu tenho, eu tenho Bulldog e Leonardo. Você tem? Sigam, sigam, Bulldog e Leonardo. Eu sigo aí, eu vou seguir também. Bulldog e Leonardo é fantástico. Muito bonito, muito bonito. Tem um cachorro que tem personalidade. Eu vou seguir. Aí o Tarantino, ele subiu na cama de madrugada, e aí você tá naquela mistura de dormindo, semi-acordado, sono, quero voltar a dormir, eu levantei e falei, Tarantino, sai daqui. Ele tava numa posição meio estranha. Aí eu, sai, 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 sai. Ele ficou fazendo uma cara de triste, de choro, e não queria sair. Eu falei, ah, tanto faz, eu voltei a dormir. Então, a gente aprende em casa que a gente ganha as coisas na base do choro, na base de pedir, 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 pedir. Então, às vezes, tem um filho e ele fala, ah, por favor, por favor. Aí você vem e fala, ah, toma aqui então esse negócio. Toma e pede pra você parar de mexer o saco nesse almoço, pra você parar de chorar em público. Então, às vezes, a gente aprende em casa que o choro nos faz conquistar as coisas. E aí a gente quer transportar isso aqui pro mundo do trabalho, onde isso aqui não é realidade, onde o choro não vai ajudar a gente a conquistar nada. Então, é outra dinâmica. E até a gente entender isso, a gente toma decisões imaturas. Tem muita gente que toma decisões imaturas. Então, cara, no trabalho, você vai promover quem? Quem tiver resultado aqui, não é? Você vai promover o cara que tem maturidade, o cara que tá comprado. Não o cara que vai chorando por tudo, reclamando de tudo, o cara que acha que tem direito de tudo. Você vai promover o cara que assume a responsabilidade e faz acontecer. O cara que precisa ficar sendo agradado, né? Pra fazer o carinho dele. Ah, agora tem um fliperama aqui. Sei lá. Pô, precisa ter um fliperama pra fazer o cara trabalhar. Eu não consigo. Aí, no final do dia, eu acho que uma coisa que as pessoas esquecem é que ninguém é insubstituível. Cara, você acha que tem gente que é esse comportamento mimado, né? Do filho, da criança mimada. Então, também vou pedir demissão. Pede, meu amigo. Não vai mudar nada. Pô, vamos contratar alguém aí. Se bobear, vai ser até melhor. Então, assim, você acha que você vai... Não, também vou pedir demissão ali. Vou deixar todo mundo ali. Não vai mudar nada. Talvez valia dois dias, uma semana ali. mas depois vai contratar alguém, a vida vai seguir e, de repente, pô, vai ser até melhor. Então, cara, assim, o mais difícil é você, nesse momento da dificuldade, você baixar a cabeça, continuar trabalhando e mostrar com o resultado. Essa é a melhor forma. Quer mostrar que estava todo mundo errado? Cara, trabalha e mostra com o resultado do seu trabalho que estava todo mundo errado. E isso aí vai ser... Ninguém vai... É algo inquestionável, entendeu? O resultado do trabalho, ninguém vai questionar. cara... E aí, Obrigado.